Pesquisadores acreditam que essas imagens sejam reais, sem manipulação. Físicos tentaram explicá-la racionalmente, mas ninguém entende exatamente o que é por enquanto. A mulher estava fazendo uma corrida matinal no Parque San José, quando viu uma enorme tempestade se aproximando e quis fotografá-la. Ela estava tentando tirar uma fotografia, mas estava com medo de se molhar pela tempestade. Então ela tirou uma única foto. Quando ela olhou para seu quadro, o tubo de luz começou a brilhar e ela ouviu. Ela especulou em sua postagem no blog que este poderia ser um túnel que leva ao céu. Ao contrário da hipótese do universo alternativo, outra teoria afirma que pode haver uma verdade além da nossa. Isso pode ser referido como uma porta ou um portal, mas só existe por um breve período, antes de se dissipar. Muitas pessoas que pareciam estar interessadas em um desses incidentes de transporte para outro planeta, disseram que o teletransporte foi tão rápido que eles não puderam vê-lo, o que corrobora a teoria da existência de mundos paralelos. Música Música